O Brasil contabilizou nesta segunda-feira a marca de mais de 15 milhões de brasileiros completamente vacinados contra a covid-19. A marca foi confirmada no dia pelo vacinômetro do Ministério da Saúde, que registrou 47.200.684 doses aplicadas no país. O boletim epidemiológico atualizado pela pasta indicou 889 mortes e 25.200 novos contágios em 24 horas. As estatísticas costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras porque as Secretarias de Saúde têm maior dificuldade em repassar dados nos finais de semana. Desde o início da pandemia, já são 423.229 óbitos acumulados e 15.209.990 testes positivos para o coronavírus. O Brasil é a terceira nação com mais contágios, superada por Estados Unidos e Índia e a segunda em mortes atrás apenas dos americanos.